Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é o quarto dia do desafio vivendo com 6 reais por dia Como ontem, quer dizer, ontem eu não merendei, eu só fui almoçar e tomei café obviamente Almocei no restaurante popular de 1 real e jantei A minha janta foi refrigerante com pão e seria ovo, só que meu namorado comeu ovo Mas enfim, aí eu tive que comer só o pão com refrigerante E eu não merendei porque eu não estava com muita fome, porque eu comi muito no restaurante popular E gente, eu tenho um estômago muito pequeno, por isso que eu preferi não merendar E hoje eu vou tomar café ali numa mini padaria que fica aqui na rua de casa Eu chamo uma... eu chamo taberna, aqui a gente chama taberna Aí eu vou tomar café lá, eu não sei se o café é 50 centavos, eu sei que o pão é 35 Aí o que eu vou fazer? Eu estou com 2 reais aqui De ontem eu tinha 5 reais, porque eu fui o que... não, na verdade foi assim Eu gastei, tinha 6 reais, gastei 1 real no restaurante popular Aí na janta eu gastei 1,85 e ficou 3,15 com mais 40 centavos que eu tinha dos primeiros dias Eu fiquei com 3,55, com mais 6 reais de hoje eu tenho 8,55 centavos Aí eu vou levar 2 reais, eu não sei quanto é o pão e o café Aí eu vou tomar café o que sobrar, eu vou ver o que eu compro pra janta, pro almoço, talvez merenda, tá bom? E é isso gente, bora lá comigo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curte E coloca aqui sugestões de vídeos se vocês querem depois dessa semana de desafio, vivendo com 100 reais Gente, não está sendo difícil, para mim está sendo uma coisa bem fácil Eu não sei se é porque eu não como muito, eu não sou joada de comer, mas está sendo para mim de boa E é isso, bora lá tomar um café Quanto é o pão com margarina? 1 real 1 real? Ah, tá Estou gravando para o meu canal Gente, eu paguei 1 real, 50 centavos o pão e 50 centavos o café Com manteiga, é com manteiga? Com manteiga Obrigada, Leandro Gente, 1 real o pão e 1 real o café Bem aqui ó, nessa tabernazinha, eu paguei o pão Não dá para mostrar o café Na verdade não dá para mostrar o pão Paguei 1 real e ele me deu 1 real em moeda aqui, que está aqui na minha mão Também não dá para mostrar Então vale a pena, eu paguei 1 real no café da manhã Vou mostrar o pão, peraí Pão com manteiga Muito bom E o café ainda é com leite Cheguei em casa Na verdade eu vim aqui gente, nem é longe E ó O pão vem com manteiga 50 centavos o pão com manteiga e 50 centavos o café Gastei 1 real no café da manhã, vale muito a pena Eu acho que eu vou fazer isso todo dia Fora Esses dias eu estava gastando mais no café da manhã Na verdade eu estava gastando quase 1 real também Mas café e pão né gente Vale mais a pena Eu tinha R$3,85, não era isso? Era isso? Não, R$3,55 Menos 1 real ficou R$7,55 Vou ver o que eu compro para o almoço e para a janta Gente, já tomei café Agora eu vou lá no supermercado Ver o que eu compro com R$7,55 Então bora lá Gente, to aqui no supermercado já Na verdade já vi em outro porque aqui estava muito lotado E eu vou comprar um suco Na verdade eu ainda nem sei o que eu vou comprar Mas acho que primeiro eu vou comprar um suco De R$0,50 Gente, supermercado está lotado Lotado, lotado Ainda não comprei nada de carne Eu estou vendo Mas tem muita gente Está lotada Gente, achei uma coxa de frango por R$2,57 Aqui, ó R$5,85 Mas aqui está R$2,57 Eu vou levar ela Achei uma mais barata R$1,68 Vou levar essa que é mais barata Deixa eu ver quanto está isso aqui R$1,30 Vou levar essa, mais barata Vou deixar essa Olha o tanto de gente que tem no vídeo Gente, vou comprar um suco Eu acho que vou comprar esse fisco aqui Que é R$0,85 Que é o mais barato até agora Mas eu não quero de tangerina Vou ver Quero de laranja Laranja com acerola Vou levar esse A gente já chegou em casa Eu vou aqui na casa de uma outra tia minha Pegar o limão Porque ela tem uma árvore Eu vou ver se ela tem Já peguei, ó Ela tem uma árvore de limão lá E sempre eu peço ela me dá Porque tem muitas vezes estraga Então a limão saiu desgraça Para lavar o meu frango Vou mostrar para vocês o que eu comprei Lá no supermercado Eu fui no primeiro supermercado Só que estava lotado E tive que ir no outro supermercado É um pouquinho mais carinho lá Nesse primeiro que eu fui Era mais barato Mas enfim Tudo deu R$6,65 Eu tinha R$7,55 Ainda sobrou uns trocados para mim Vou mostrar para vocês E a nota fiscal Vou mostrar para vocês o que eu comprei Uma coxa de frango De R$1,39 Comprei isso daqui Que dá para eu comer na merenda No suco e na janta também Um repouso para a gente fazer com frango Um miojo para a janta E umas bolachinhas Essa daqui de maisena Para o lanche E eu comprei, gente Esse tempero completo aqui Porque como eu não estou usando sal Não estou usando nada E foi R$1,49 Se não me engano R$1,46 Ele vem um monte de coisa Já vem o sal Enfim Aqui, ó Tempero completo Eu comprei ele também Para mim fazer na comida Porque eu ficar comendo sem sal Ninguém merece Vou mostrar para vocês a nota fiscal Gente, está aqui a nota fiscal Tempero tapajós R$1,46 R$1,29 R$1,29 Biscoito marilão Maisena R$0,96 Repolho verde R$0,73 Aí o que tem mais aqui? Espera aí Refresco frisco Laranja R$0,85 Que é o suco, ó O que mais? Aqui Coxa sobre coxa R$1,39 Então foi só isso que eu comprei Esse resto de compra É do meu namorado E está aqui a data de hoje Cadê? Dia 2 Do 11 De 2018 11,59 Que eu fiz essas comprinhas aqui Agora eu vou fazer o frango Ah, deixa eu falar para vocês Eu peguei o limão Lá na casa da minha tia Que lá tem uma árvore de limão Como eu falei para vocês Então eu vou lavar o frango Com esse limão O limão saiu de graça Eu pedi lá Que lá tem uma árvore Então serve de graça E se não lavar o frango Eu não como Então bora lá lavar Gente, olha o tamanho da coxa Como eu não como muito Eu vou tirar a metade Eu vou tirar a metade Eu vou comer só a coxa E esse pedaço posso deixar Para outro dia Que eu quiser fazer outra coisa Vou colocar aqui Vou lavar logo os dois Para deixar tudo temperado Aí vou usar O meu de mão Que saiu de graça Eu estava lavando o frango E eu me lembrei Que ontem Ontem Eu fiz a tortilha E eu comprei duas batatas Então ainda tem uma Aqui na geladeira Eu fiquei muito contente Porque eu não sabia Que ainda tinha batata Vou pegar Cadê você? Ah, tá aqui Ó Ainda tem uma batata Eu vou fazer ela Com repolho E vou fazer tipo Uma saladinha Para eu comer com frango Porque ainda tem macarrão De tomate Só que eu não quero comer Macarrão hoje Eu quero uma coisa bem leve E gente É... O que eu falei para vocês? Tem que esquecer Ah, e como sobrou Um pedaço de cebola Ainda Do que a gente fez Com a tortilha É com ela Que eu vou temperar O frango E com O tempero completo Também E eu vou assar No forno Porque como tem Ela tem a pele Né? Como tem a pele A pele vai sair o óleo E fica mais fácil De assar Então é isso Que eu vou fazer Gente Eu sempre refogo Quando eu vou assar Eu já tá lavado o frango Eu vou deixar Esse pedaço aqui guardado Essa vasilha Porque eu posso comer No outro dia E o limão também Porque o limão A gente usa sempre Né? Aí eu vou colocar Aqui nessa vasilha Ó Um pedaço de frango E vou cortar Vou cortar Vou cortar O meu pedaço de cebola Que sobrou Da nossa tortilha Só um pedacinho Não vou cortar muito Aí eu vou guardar Outro pedaço Coloquei aqui Aí eu vou colocar Um pouquinho de água E o meu tempero completo O tempero completo É assim Aí a gente vem Ai caramba Vem Um monte de coisa Vem até pimenta Aí eu vou colocar Um pouquinho aqui Ó Pra dar um saborzinho E não ficar muito salgado Aí vai refogar E aí eu coloco No fogo pra assar Já refoguei E aí eu coloquei Nessa minha vasilha Aqui pra assar Porque eu não tenho Bandeja pequena Então eu coloquei Aqui nessa tinhela Eu coloquei A cebola E agora É só assar Já coloquei Minha batata Pra ferver Aí eu vou colocar Um pouquinho Do meu tempero Também Pra dar um saborzinho Na batata Vou cortar O meu repolho E aí Gente, minha batata já tá pronta Eu vou pegar o meu repolho e vou dar tipo uma fritadinha nele Ó, essa minha frigideira aqui, ela é antiaderente Não precisa de óleo de limado Mas se você quiser colocar um pouquinho, né? Só é pra dar uma refogadinha mesmo, ó Aí eu posso colocar um pouquinho daquele meu tempero completo que eu comprei Pra dar um saborzinho que tem um pouquinho de pimenta Aí fica bem gostoso Gente, meu repolho tá pronto Ó, não fica nada Eu amo essa frigideira Essa frigideira aqui é vida A batata tá pronta, o repolho Só falta aprontar o frango Essa comida vai ser bem fit, né? Ou não? Mas tá gostoso Hum? Gente, meu frango já tá pronto, eu acho Acho que já tá bom Tá bom Eu já tô com fome Agora bora comer, né? Ah, eu vou fazer o meu suco Vou pegar aqui esse copo Vou pegar esse copo aqui de água Aqui, gente Vou colocar um pouquinho do meu Não vou botar açúcar Porque eu acho que não é preciso Acho que tá bom Agora vamos comer Que eu já tô com muita fome Eu coloquei o meu suco aqui Porque Acabou a água, só dá pra fazer isso Ele não precisa colocar açúcar, gente Por isso que eu comprei Achei bem melhor A batata ficou gostosa Aquele tempero completo Deu um sabor na batata No repolho Vou ver o frango Hum O frango ficou bem gostoso também Com bem limão Não sei vocês Mas eu como a coxa de frango Com a mão mesmo Eu gosto de comer com a mão A coxa de frango, gente Eu gosto de comer com o talher Só assim quando eu vou sair, né? Obviamente eu como com o talher Hum Muito bom E aí O sarco estava muito bom Estava tudo bom O suco também está bastante gostoso Gente, me desculpa, mas eu gosto de ficar arruendo osso assim Adoro, mas eu não vou fazer muito feio aqui para vocês E é isso Vou lavar a louça e até a merenda Chegou a hora da merenda O suco E a bolachinha Eu chamo biscoito Não sei se são biscoito bolach 91 centavos Gente, olha essa daqui Muito bom Muito bom mesmo Muito gostosa O meu alcance dá um reflexo Fica horrível, né? O suco é sem açúcar Aquele mesmo jeito que eu fiz para o almoço Já merendei, gente Essa bolachinha aqui, ó Compra Vocês podem comprar que é uma delícia A gente está de parabéns A gente está de parabéns Me patrocina, Marilã Até a janta Gente, estou aqui deitada Eu vou fazer o meu miojo Daqui a pouco Já vai dar meia-noite Então já está na hora de jantar Eu acho que vou fazer o miojo no micro-ondas Será que dá para fazer o miojo no micro-ondas? Dá? Eu vou fazer o miojo no micro-ondas Primeira vez Não sei se vai dar certo Mas a gente tenta, né? Então, bora lá Aqui na embalagem do miojo Diz que você tem que colocar 250 ml No de água e o macarrão Em o próprio recipiente Que vai ao micro-ondas Eu não tenho nenhum Eu tenho uma tigela aqui Que ela é bem dura Eu acho que ela não vai derreter Tomara que não Porque eu só tenho ela E eu vou colocar no micro-ondas Seja o que Deus quiser Então, bora lá A única vasilha que eu tinha É a mais durinha Que eu acho que pode ir no micro-ondas O fundo dela é assim mesmo Aqui já está arranhado Já saiu a tinta Vou pegar aqui o meu micro-ondas Não, meu miojo Vou partir no meio Diz que tem que deixar em 5 minutos No micro-ondas Depende da potência do seu micro-ondas Eu adoro comer o miojo cru Acho muito gostoso Acho que tem que quebrar mais Agora Vou levar no micro-ondas 5 minutos Coloquei mais de 5 minutos Então, bora lá E olha a minha lanterna Gente, é bom celular Olha aqui Dá pra ver de lado Olha aqui É A gente tem que improvisar Bora esperar o meu micro-ondas Ver se vai dar certo Miojo pronto Vamos ver realidades Espera aí Ui, papai Está muito quente Vou pegar o pano Ó Né? Que ficou bom Vou colocar aqui o tempero Tempero do miojo Já coloquei o tempero Já coloquei o tempero Já ficou bom, gente Chocada Agora bora comer Eu vim pra cá Pro meu estúdio Onde eu gravo Porque é mais claro, gente Lá na cozinha é muito escuro A luz é É muito fraca Então não dá pra Ver as coisas direito Vou comer meu miojo Achei que ficou muito bom De micro-ondas E mais rápido Ainda não tinha feito de micro-ondas Porque eu não tinha micro-ondas Ah, e eu gosto de Com miojo com caldinho Vocês preferem Sem caldo Ou com caldo Eu prefiro com caldo Com caldo gente, na verdade meus amores, já acabei aqui ó, o meu miojo miojo é rápido, é comer rapidinho, eu não gosto de comer ele quente porque se ficar frio, eu não gosto de comer frio, porque eu acho que fica muito enjoativo é, você prefere comer com caldo, como eu perguntei você prefere comer quente, frio, com o que? uma amiga minha adora comer com feijão eu também acho gostoso comer miojo com feijão mas enfim, espero que vocês tenham gostado do quarto dia como vocês viram, foi comida básica saudável também, de manhã foi muito light, o café da manhã a janta também, eu sempre as vezes como miojo na janta, quando eu não quero comer alguma coisa pesada, porque eu não como muito e essa é a realidade, né gente das pessoas que vivem com salário mínimo praticamente quando a minha mãe trabalhava aqui no Brasil, que ela ganhava um salário mínimo, a gente comia miojo, a gente comia ovo, a gente comia coisa que cabia no nosso bolso na verdade a gente comia não eu ainda como isso, porque eu não sou rica, tá? e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo quinto dia que eu não sei nem o que eu vou comer eu já fico planejando do dia para o outro, mas vai ser bem legal, eu a garanto e é isso um beijão pra vocês não esqueça de me acompanhar lá no Instagram se inscrever no canal e curtir o vídeo um beijo e tchau e aí e aí